Oi gente, vamos vendo aqui agora a tabela do Brasileirão 2023. Tivemos alguns jogos agora no sábado, né? E acarretaram na classificação atual, até o quinto colocado, são Fluminense, Atlético Paranaense, Vasco, Botafogo, Bragantino, nesta ordem. Também o Palmeiras está em sexto, mas todos com três pontos. Ainda existem três jogos a serem realizados, que são, entre eles, Flamengo e Coritiba, às 16h do domingo, Corinthians e Cruzeiro, às 16h, também no domingo, e Grêmio e Santos, também no domingo, às 18h30. Após esses três jogos, será encerrada a primeira rodada do Brasileirão e podemos ver a tabela completa. Obrigado. 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 Obrigado.